Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para te apresentar uma grande proposta pedagógica para quem deseja trabalhar no Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Professor, esse concurso edital já foi publicado? Não, o edital ainda não foi publicado, mas ele já foi autorizado. Professor, eu não estou entendendo autorização, publicação, vou explicar para vocês. O processo de concurso público é o seguinte, o órgão faz um diagnóstico e constata que precisa de servidores. Ele formula um pedido, ele faz o pedido para quem? Para o IMIPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse órgão analisa o pedido e faz uma análise, inclusive financeira e orçamentária do pedido, se a administração pública vai conseguir, se vai conseguir atender esse pedido. autorizou. A partir do momento que autorizou o concurso, acontece o seguinte, o órgão tem um prazo e esse prazo para realizar o concurso, ou seja, o concurso está autorizado, ele vai sair, não tem mais jeito. E aí, professor? E aí o seguinte, nós estamos passando uma grande escassez de concurso público, a verdade tem que ser dita. E você não pode desperdiçar as oportunidades como essa. Concurso do DPEM, concurso este autorizado, mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer, vai ocorrer, inclusive eu vou trocar uma notícia para vocês aí, que provavelmente esse concurso, o edital, sai agora em abril. E em concurso público é o seguinte, cara, quanto mais cedo você estudar, mais competitivo você vai ficar. E eu convido vocês a conhecer o nosso personal coach. Personal coach é nosso projeto pedagógico, é nossa estratégia de ensino. Todos os dias o aluno tem uma meta de todos. Nós pegamos todo o conteúdo previsto, analisamos esse conteúdo previsto e nós elaboramos metas diárias para que esse aluno cumpra o programa. É claro que nós vamos monitorar o resultado desse aluno, a gente vai ranquear esse aluno, esse aluno vai ter treino antes, durante e depois, ou seja, é um método altamente eficiente. Até hoje eu desconheço uma pessoa, certo, que cumpriu todas as nossas orientações pedagógicas, que chegou lá no dia da prova e se saiu mal. A tendência é o seguinte, as pessoas saem hipercompetitivas. Ok, meus amigos, então vamos aí para o DPEM 2015, nosso curso pré-edital. Professor, curso pré-edital, sim, porque ainda não foi publicado o edital. Professor, quando o edital foi publicado, professor, o que eu vou fazer? O site vai atualizar se tiver algo divergente? Claro, você pode ficar tranquilo, que nós estamos aí cinco anos no ar, está atendendo diversos concursos, centenas de concursos todos os anos, todos os anos atendendo esses concursos públicos, e eu digo para vocês com muita tranquilidade que nós vamos atender, adaptar, ajustar aí, 100% o edital. Nós temos um grande quadro de professores aqui no Lá Concurso. Curso online pré-edital. Primeiramente, o personal coach começa no dia 23 ou 3, está aí confirmado para a galera. Então, por favor, vamos fazer logo a matrícula, estudar com antecedência, planejamento e foco. O cargo é o agente penitenciário federal, o acesso 120 dias, e investimento, aquele investimento baratinho aí, menos de R$ 1,00 por dia. R$ 25,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia, 10 mensalidades de R$ 25,00, R$ 250,00, este curso nosso predital, super competitivo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Professor, atualiza a gente informações. Informações do concurso. Primeiramente, está autorizado, pelo MIPOG, no dia 19 de fevereiro, foi autorizado, e agora a batata, a bola, está lá com o DEPEN, o Departamento Penitenciário, que tem até seis meses para publicar o edital. Ou seja, o órgão tem de prazo, 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de abril, 19 de maio, 19 de junho, 19 de julho. Até dia 19 de julho, o edital está previsto. Particularmente, vou torcer para o edital ser publicado um pouquinho mais para frente, para que? Para a galera ficar altamente competitiva. Nesse concurso, fazendo o pré-edital, depois o pré-edital, o cara fica super competitivo. Foram autorizadas 258 vagas, nível médio superior, e o LULAC Concursos, esse curso é para esse cargo. Agente Penitenciário Federal, 240 vagas, nível médio, salário inicial, preste atenção, R$ 5.092. Professor, esse cara aqui é o meu sonho de consumo. Se é o seu sonho de consumo, venha estudar conosco, que nós iremos fazer de tudo, de tudo, para que você alcance esse seu sonho de consumo. Aqui no LAC Concursos, no LAC Cursos, que é uma bandeira maior do LAC Concursos, é o seguinte, nós trabalhamos para a realização de sonhos. Com certeza, temos muito orgulho disso. Professor, qual que é o boato que está saindo? O boato que está saindo, segundo lá, a folha dirigida é esse aqui. Olha só, o presidente da comissão do concurso, o Jusciane Prado Lourenço da Silva, está em entrevista concedida à folha dirigida, nesta segunda-feira, dia 9, disse que o concurso está com a publicação até abril. Aí já tem uma outra notícia, que no mês de abril, o edital está na praça. Professor, e aí? O edital está na praça, então você tem que começar a estudar agora. Professor, o personal dia 23, eu posso antecipar? Claro que pode. O personal coach desse curso aqui são 12 semanas, a gente vai dar uma acelerada em causa da expectativa do edital ser publicado. Professor, posso estudar antes? Não começou ainda. Pode vir estudar antes, sabe por quê? Porque nós antecipamos as semanas. Professor, estou na quinta semana, estou vendo o projeto pedagógico, posso fazer o pré-edital? Pode. Claro, você está um pouquinho atrasado, mas você não perdeu aula nenhuma, aí você vai para semana 1, aula 1, aula 2, aula 3, semana 3, semana 4, até você alcançar, você vai ter que se dedicar um pouco mais. O ideal é você começar a estudar antes, nem ir junto com a turma, antes, por quê? No concurso público, quem estuda antes fica mais competitivo, porque tem mais prazo, assim que funciona. Professor, qual foi a base da elaboração da emenda? Aqui, foi aqui o último concurso, o último concurso, essa aqui era a emenda de língua portuguesa. Neste sentido, nós temos aí um grande professor, o professor Sidney Martins, o professor Sidney Martins conosco, e o professor Sidney Martins, nós nos formamos dois módulos para vocês, língua portuguesa e interpretação de texto. Informática, curso completasso, com o nosso professor aqui, professor Cato Júnior, com muitos exercícios aí. Quem faz a aula teórica, quem faz o banco de questões, o aluno está muito competitivo. Professor, ética na administração pública. O site está em constante mudança, e com certeza o aluno matriculou todas as atualizações referentes a esse curso. O aluno tem direito, nós já fazemos isso de forma automática, e este módulo de ética está na nossa programação de atualização e revisão 100%, com o professor Vitor, já conversei com ele, e o professor Vitor, ele já se comprometeu em gravar. Então, o professor Vitor, ele vai gravar o curso de ética. Vocês vão adorar, professor Vitor. A partir de hoje, vocês não vão mais errar nenhuma questão de ética no concurso. Inclusive, o professor Vitor é professor também do LAC Enem, das matérias de filosofia e sociologia, ou seja, está 100% por dentro dos assuntos de ética. Raciocínio Lógico. Temos aqui o nosso professor muito bem conceituado, o professor Jefferson Fiel. Vocês estão aí, certo? Ele é professor de estatística e de raciocínio lógico do LAC. Ele está muito bem servido com o professor Jefferson Fiel. Bacana, meus amigos? Temos aqui o Atualidades, como o nome diz Atualidades, o professor Marcelo Alonso, conhecido como o professor Marcelão, professor amigo nosso, professor fantástico. Como é que nós trabalhamos Atualidades? No nome diz Atualidades. Então, o professor Marcelo tem conosco um compromisso de todo mês gravar aí uma aula das principais assuntos referentes a atualidades no Brasil e no mundo. E, claro, sempre possíveis assuntos. Até hoje, o Marcelão, ele está conosco há um ano, ele acertou todas as questões de atualidade nas provas anteriores. Esse é o nosso grande professor Marcelão. Direito Constitucional. Temos todo esse conteúdo aqui gravado, porque nós temos um professor muito dedicado, inclusive atualizadíssimo, que é o professor Rodrigo Belmonte, um grande professor parceiro. Nós fomos os primeiros professores aqui do LAC Concurso. Direito Constitucional. Grande professor Rodrigo Belmonte. Professor Direito Administrativo. Tem alguns assuntos aqui que estão faltando ser gravados. Nós vamos gravar no decorrer do curso. Controle e Responsabilidade. Eu marquei isso aqui em amarelo, porque antes de lançar o curso, eu ligo para o professor, eu analiso o edital, o banco de aulas que nós temos. E o professor Eduardo Calmon, que, inclusive, é juiz de direito, doutor Calmon está conosco aqui, ele vai gravar esses assuntos para nós. Está certo, meus amigos? Temos aí. Vamos lá. Direito Penal, 100% atendido. Temos aqui o professor Pedro Silas. O professor Pedro Silas, ele é o professor de Direito Penal, um professor fantástico, atuante no Direito Penal. Quando você tem um professor atuante, que faz muitos exercícios, isso gera diferencial competitivo. Direito Processual Penal. Professor Simpatia, nosso professor, professor Marciano Xavier, é um grande professor, um cara fantástico, os alunos adoram o professor Marciano. Direitos Humanos. Esse aqui é um outro módulo que nós colocamos na pauta de março e abril para a regravação. E nós não deciminamos ainda quem será o professor desse módulo, mas eu garanto para vocês que esse módulo será atualizado e regravado para vocês. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos que vocês receberão esse assunto. E, claro, se estiver faltando qualquer outro assunto do DPEM, por favor, entre em contato com a nossa central de atendimento. Nós vamos fazer o agendamento da gravação, porque nós temos mais de 40 professores aqui no LAC Concurso. Temos cinco estúdios profissionais e nós temos condições de atender qualquer concurso no Brasil. Bacana. Professor, como é que o LAC trabalha? Transparência total. Olha só, aqui estão as pastas. Você tem as aulas, você clica aqui, você vai ver exatamente cada videoaula disponível já para vocês. Professor, resumo da ópera, nós temos aqui 942 questões do Banco de Questões. O que é o Banco de Questões? O Banco de Questões são questões resolvidas pelos nossos professores que estão vinculadas às aulas. Então, você assiste a aula, você faz o Banco de Questões. Agora, o Banco de Questões necessitamos de um pequeno adicional, de uma assinatura de apenas 40 reais e você tem direito um ano do Banco de Questões com todas as atualizações. Nós temos muitas atualizações do Banco de Questões. Aí nós temos aqui 4.266 mini questões, que são questões que nós vamos fazer duelos, treinos para vocês, avaliação inicial, avaliação do dia, do domingão. Isso aqui é muito importante para fixação do conteúdo. tudo como diz. Aqui no LAC nós temos o quê? Nós temos um grande projeto para dar para o aluno. Cargo horário do nosso curso, 273 horas. É um pouco ampliativo, porque é um pré-edital. É claro, quando sai o pós-edital, nós vamos priorizar os assuntos que serão cobrados. 120 dias de acesso e o valor aí, 10 mensalidades de R$ 25. Isso você só encontra aqui. Pode procurar aí na concorrência, que eu tenho certeza que você vai optar por nós. Olha só, um dos motivos, personal coach. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho 16 anos de concurseiro profissional, vivo disso há 16 anos. Somente videoaulas para os alunos não é suficiente, cara. Não é suficiente. O aluno tem que ter algo a mais, tem que ter um projeto, tem que ter um acompanhamento. Isso faz a diferença, porque potencializa os estudos do aluno. Potencializa. Pode ter certeza disso. Ok? Então, vamos lá. Temos aí, primeiro guia de estudos confirmado para o dia 23 de 3, DEPEN 2015. Vamos estudar. Carinha do personal coach, essa aqui. Aqui tem semana 1, 2. Então, cada semana vai aparecendo mais uma semana aqui com as metas diárias. Tem o ranking, tem as estatísticas, tem seus testes, mapa de batalha, qual é a sua evolução durante cada semana. É um projeto pedagógico muito interessante e que quem faz ama de paixão. Não consegue mais estudar de outra forma, porque ele sente o quê? Muito mais evolução, muito mais consistência nos seus estudos. A carinha aqui do personal coach está aqui, semana 1, em segunda, terça, quarta e assim por diante, você vai fazendo aí o seu estudo diário. Não sou se eu perder aula. Cara, aqui você não perde aula. Todas as aulas são importantes, são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Está certo? Tudo isso, 120 dias, 10 mensalidades de R$ 25. Venha, vem estudar conosco, vem fazer uma experiência, um teste que você não vai se arrepender. Está certo? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.